A gente fala agora sobre uma iniciativa da Prefeitura aqui de Curitiba que deve melhorar a experiência dos turistas que visitam a capital. É a nova unidade móvel de atendimento e informação turística. Quem tem os detalhes é o repórter Vinícius Carrasco. Duas unidades móveis de informações turísticas devem percorrer feiras, pontos turísticos da capital paranaense e também eventos trazendo informações de forma mais acessível e tecnológica aos visitantes da capital paranaense. A unidade tem mapas, roteiros, fotos e descrições turísticas em 13 idiomas. Português, inglês e espanhol é alimentada por energia elétrica recarregável por células fotovoltaicas. O diferencial também está na estrutura adaptável com tela de touchscreen, na altura ajustável para cadeirantes e no atendimento autônomo, permitindo aos próprios turistas utilizarem o terminal de computador para acessar todas essas informações. A unidade também é uma vitrine para os produtos do Curitiba Sua Linda e do artesanato feito aqui em Curitiba. Uma novidade tecnológica que vai auxiliar os turistas que visitam Curitiba e também os moradores a se conectarem com os principais pontos turísticos da capital. Nós somos o terceiro destino no país por motivos de negócios e eventos para turistas que vêm do exterior. Então, a agenda cultural da cidade, de congressos, de feiras, de shows é muito expressiva e por isso a importância de a gente ter um equipamento como esse. E ele traz aí dentro de algumas diretrizes que a gente vem tratando, que é a inovação, a sustentabilidade com os painéis fotovoltaicos para auxiliar na recarga da bateria, a acessibilidade, então ele é totalmente acessível para as pessoas com deficiência. A gente trouxe também, complementando o kit Curitiba na palma da mão para a pessoa com baixa visibilidade ou com deficiência visual. A parte de toda a tecnologia, ela transforma ali num autoatendimento, o turista pode trabalhar ali com a sua informação também. e tudo bem.